O professor senta aqui nessa, por favor. Certo? O professor senta nessa, pergunta para o professor de conversão. O professor senta aqui nessa, por favor. Som, som. Um, dois, som. Vamos lá? Perguntas? Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tite, até vou repetir a pergunta que eu te fiz no início, agora com o resultado definitivo já. O Flamengo alcançou o objetivo, que era ir para a fase de grupos diretamente da Libertadores, mas eu imagino que você queria mais hoje, né? Por que o Flamengo hoje fez, talvez, sob o teu comando, a pior atuação desde que você chegou? O contexto todo do objetivo e performance do jogo. Objetivo alcançado, performance do jogo. Primeiro tempo teve bem abaixo, bem abaixo. Seu coletivo teve abaixo. Todo o contexto. Quando a gente pega no futebol um detalhe só, a gente é... Me foge o termo. Simplista, para não dizer que falta um pouquinho de inteligência para uma análise, porque ela é contextual. Ela é tática, ela é técnica, ela é física e ela é emocional. Às vezes uma ou mais, outras vezes outra situação ou menos. Teve abaixo. Teve abaixo em todo o contexto. São Paulo foi melhor. O primeiro tempo mereceu o placar. O segundo tempo equilibrou, buscou mais, mas foi insuficiente para buscar o placar que nós queríamos mais. Queríamos uma classificação, sim, mas com... Poderia ter até uma performance dos dois tempos igual ao do segundo. Tite, você vê uma relação, a torcida vê muito uma relação, assim, quando o Arrascaeta não consegue jogar, quando o Arrascaeta vai mal, o Flamengo geralmente vai mal como um todo. Você enxerga essa possível dependência ali no Arrascaeta? E queria te fazer uma segunda pergunta. Depois, agora que a temporada acaba, se você já detecta carência que o Flamengo vai precisar agir na janela pensando no ano que vem. Obrigado. Projeção, começa com a segunda etapa. A projeção de equipe, ela começa a partir de agora, de interesses de atletas, de interesses do clube, de uma série de outros aspectos que eles são estruturais, que eles são da própria organização do Flamengo. Então, a partir de agora e das performances é que se determina. Não. Não pode e não é em relação ao Arrascaeta, que tem grandes jogadores, ele tem Gerson, ele tem Luiz Araújo, ele tem Cebolinha, ele tem Pedro, ele tem opções. Gerson, ele tem laterais, ele tem opções, ele tem bola parada, ofensiva, ele tem outras opções. É uma visão um pouquinho botando um peso demais em cima dele. Não. Vamos dividir esse contexto todo. Boa noite, Tite, aqui atrás, se dá um marinho da Litoral News. Desde que você chegou no Flamengo, o time evoluiu bastante. Como falaram, hoje a equipe teve uma produção abaixo. Conseguiu a vaga na Copa Libertadores de forma direta, mas a atuação da equipe, a última impressão que ficou, parece que foi um resumo dessa temporada de 2023. O que você conseguiu diagnosticar, desde a sua chegada, com sua comissão técnica, que tem que ser corrigido para a temporada do ano que vem? Porque a gente vê os torcedores com a esperança de uma temporada melhor, mas passando, talvez, para uma reformulação do elenco. Felipe Luiz, na coletiva passada, que deu no Maracanã, ele disse que os jogadores são os culpados por essa temporada ruim. Queria entender de você, é de fato uma reformulação de elenco? Qual o erro que você vê que o Flamengo não pode repetir na próxima temporada? Obrigado. Se eu tivesse a resposta específica para isso, eu não te diria publicamente. Eu diria para a direção. Porque entendo que um profissional, ele deva as portas fechadas e checar. Mas é a partir de agora um diagnóstico. E eu, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe Luiz, ele trouxe uma situação que ela é só dele, mas não é só dele. Não é. Ela é do conjunto. Ela é de todo o trabalho realizado. Então, fica uma situação muito simplista e, para mim, não condiz com a atualidade. Não é só atleta. É atleta e comissão técnica. É atleta e direção. É atleta em relação com a torcida. Por exemplo, nós perdemos para o Atlético Mineiro e o comportamento do torcedor e o carinho dado foi coisa que eu não tinha presenciado com o tamanho. Então, é esse conjunto da obra que te faz uma equipe evoluir, crescer, chegar a títulos ou perder. Mas também em relação ao conjunto. É bem por aí mesmo, né? A gente, como o Tite disse, pegamos o trem em alta velocidade, literalmente, aos poucos entendendo. Fico feliz pelo objetivo maior nosso ser alcançado. Temos o nosso diagnóstico, como o Tite bem disse também, algo que a gente vai desenvolver internamente. A partir de agora. E confiante aí que podemos produzir muito, assim, ainda, né? Pelo que a gente viu, num todo, né? Essa troca e a infraestrutura que o Flamengo tem, o amparo que nós temos no dia a dia, né? O suporte todo técnico que nós temos no dia a dia, e a vontade dos atletas de entregarem o seu melhor. Enfim, uma atmosfera boa, que a gente entende aí que pode produzir, e vamos trabalhar para produzir mais, né? Mas passa por essa solução e por discussões internas. Tite, César aqui, Gustavo. Para o César, uma pergunta básica sobre o Alan, se ele voltou dentro das expectativas que vocês tinham. E, Tite, era muito complicado, no momento que o Flamengo estava disputando, de conversar com você sobre 2024, por motivos óbvios, até porque você também não tinha nem condições de responder. Só que, assim, até um tempo atrás, eu conversando com o Bruno, o Bruno me explicando algumas situações de mercado, de busca por jogadores, e uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Quando o jogador é grande demais, muitas vezes não dá para esperar a janela. Tem que conversar antes, tem que alinhavar para você já ter um posicionamento. Dentro disso, Tite, você participou de conversas já com a direção do Flamengo com relação a reforços para a temporada do ano que vem? Vocês conversaram abertamente, timidamente. Qual é o balanço que você faz a respeito dessa busca do Flamengo por reforços nessa janela de final de ano? O Flamengo tem um departamento de scout que ele já, independentemente de técnicos, de comissões técnicas, ele avalia e busca os seus atletas para todas as posições e funções. O que nós tínhamos como nosso objetivo era a classificação direta para a Libertadores. Claro que nós queríamos com uma vitória hoje. Claro que nós queríamos, inclusive, com uma performance melhor que a do primeiro tempo. Sim, claro que nós queríamos. Mas eu não posso, eu não posso e não vou deixar de considerar a recuperação que nesses 12 jogos essa equipe fez. A retomada do nível de aproveitamento de 61% nesses 12 jogos, igual o aproveitamento do Palmeiras campeão. Jogando contra, na tabela dos 12 jogos, cinco equipes do G7, porque umas éramos nós. Então, um grau de dificuldade. Só não pegamos o Botafogo. O resto todo nós pegamos. Então, um grau de dificuldade. E eu tenho que enaltecer também. Estou chateado? Estou. A performance do primeiro tempo foi ruim? Foi ruim. Quando está ruim, você tem que competir mais? Tem que competir mais. Competir no segundo tempo foi melhor? Sim. Não pode tomar três de G nenhum em lugar nenhum? Sim. Como foi contra o Grêmio que eu coloquei essa relação. Agora, eu também tenho que enaltecer o outro lado. Senão, fica só a cobrança que eu tenho. Então, é 61% de aproveitamento. É uma classificação direta para a Libertadores. Uma equipe que jogou 76 jogos durante o ano. Agora, eu vou contextualizar. Primeiro, não me eximi das respostas de que foi ruim. Agora, eu vou contextualizar. 76 jogos. Foram 76? Cinco. 76? 76? Você sabe quantos jogos com intervalo de dois dias essa equipe jogou? 35 jogos. Você sabe como dá para recuperar? Está falando do professor de educação física aqui. É impossível. Fisicamente e mentalmente, você está. Então, aí vai estourar a atleta. Performance vai oscilar. E aí, você está falando o quê? Tem que ter um calendário melhor. Não é só para o Flamengo. É para o São Paulo. É para o Fluminense. Senão, gente, nós vamos estar incorrendo de drenar, de pegar. Eu sei, por exemplo, também estou contextualizando, que o técnico ganha muito, que os atletas ganham muito em relação, e eu não estou falando, então, em relação a uma realidade social e um aspecto de igualdade social. Eu tenho essa noção exata. Então, eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de valorização financeira. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um outro contexto. num contexto humano, disposição que você tem que ter exigido com alta performance o tempo todo. Isso é muito difícil, gente. Estou pegando essa segunda parte para contextualizar, para a gente analisar um pouquinho tudo que o futebol e o seu envolvimento traz. E o atleta? E performance, e performance, e tem que ganhar, e tem que ganhar com a grande marca que tem. Dá para melhorar. Dá para todos nós melhorarmos. Eu estou falando também, estive do outro lado, do lado da seleção, durante seis anos. E hoje tem um pouquinho de experiência para dimensionar. Sei que tem que ter número de jogos, porque tem que ter arrecadação para nos pagar. Pagar o atleta, eu sei. Eu não estou isentando dessa responsabilidade. Mas eu estou falando que existem muitos outros fatores que são importantes para que o espetáculo seja melhor. O São Paulo, que nos venceu hoje, fez um grande primeiro tempo e depois equilibrou, campeão da Copa. Mas olha a classificação dele, para você ver da Copa do Brasil. E eu não sei que colocação ele está, ou fechou que colocação. ver como esse campeonato é difícil. Eu introduzi, fiz um pouquinho mais para a gente, talvez para levantar a bola, para enaltecer, criticar, ou falar, criticar a mim, os erros que posso ter cometido. Daqui a pouco poderiam não ter alertado melhor a equipe do último jogo. Uma série de aspectos. Dispor o lado de que financeiramente o técnico ganha muito, o futebol brasileiro, para a realidade social, sim. Mas também esse outro lado, mano, teve um dia que eu não dormi, gente. Foram três jogos em seis dias. Eu não dormia. Eu acordava, onde é que eu saí, onde é que era o outro jogo? Não, no meio da noite. Pela responsabilidade, pela grandeza, pela... Contextualizei tudo, só deixando claro. Não é justificativa para o resultado de derrota. Boa noite, Tite, aqui atrás. Você estava aí... Só um minuto. Pode falar. Falar do Alan, né? Bom, é um atleta, ficamos felizes, né? Bom, falei para caramba, desculpa. Pelo retorno do Alan, é um jogador importantíssimo, né? Não é só para o Flamengo, né? Assim, é... Um atleta que... Dá mobilidade, é um jogador que abre linha de passe, é um jogador que ativa o coenço em bola. Nós sabemos que um dos momentos mais difíceis da carreira de um profissional são as lesões. Ele teve uma reincidência, enfim. E eu fico muito feliz, né? Entrou num jogo adverso, né? A gente... Tinha a imagem dele nos treinamentos. E saiu muito bem. Um atleta que pode ser usado em várias funções no setor de meio campo. E sim, é um grande reforço que nós agregamos ao elenco, né? Para tratando-se de 24. E espero aí que ele possa vir contribuir conosco, né? Para esses desafios que nós teremos em 24, produzindo ainda mais, né? Eu fico muito feliz com esse jogo. E sabemos aí que o potencial dele está acima do que ele apresentou, mas para um retorno, eu fico muito positivo, com uma imagem muito positiva aí para 24. Agora sim. Boa noite. Você falou, Tite, agora há pouco, sobre os pontos positivos que você tira dessa temporada também desde a sua chegada. E negativos também falei. Exatamente. Os negativos, as questões que ainda precisam ser melhoradas. O Arrascaeta, agora há pouco, no final do jogo e no jogo passado, falou sobre a dificuldade que o time teve em adaptação, na mudança de técnico. E você vai poder começar um ano já no comando da equipe, com o retrato e com as consequências do que for essa temporada, projetando um próximo ano. Falou-se aqui sobre possibilidade de reforços, falou sobre diversas coisas que ainda não estão no campo, ainda estão no campo da ideia. Então, eu queria saber de concreto o que você pode dizer sobre a importância de poder começar o ano, começar o trabalho, já com a equipe desenhada de acordo com aquilo que você pensa e projeta para a próxima temporada. Eu fiz uma reconsideração profissional chegando no final do ano. Eu disse que eu ia trabalhar só no outro ano. E entendi que o projeto do Flamengo e esses dois últimos meses, eles seriam muito importantes a partir do momento em que o Flamengo colocou da importância. E nós entendíamos, eu e a comissão técnico, que seria importante também. Porque seria muito mais fácil pegar no início do ano e não pegar a responsabilidade de uma classificação. Buscamos conjuntamente a qualidade do Flamengo, a torcida do Flamengo, uma classificação e também isso ia nos proporcionar uma oportunidade aos atletas importante. E talvez, com exceção dos goleiros, que é muito duro ser goleiro. É muito duro ser solidário, cooperar sendo goleiro. Está sempre substituindo durante o jogo cinco atletas, nunca é o goleiro. Então, com ressalva em relação a eles, eu acredito que de todos os atletas, muito poucos não foram utilizados. E com uma garotada aí que vem surgindo com muito boa qualidade, que tem que ter um espaço, que é Rayan, que é Gustavo, que é Bahia, me ajudem mais. Então, encontrar esse mecanismo. E agora com um processo mais avançado, que fica mais fácil. O Bruno está aqui, está balançando a cabeça. Claro que a gente trabalhou, os atletas já sabem qual é a nossa metodologia, como é que a gente pensa. É uma equipe que gosta de marcar alto e compacta em relação à bola. Ela não é reativa, ela não gosta assim. E o Flamengo, por DNA, é assim. Então, nesse aspecto, ele te dá, ele te avança passos para, a partir de agora, para planejar, e de nomes, isso vai ser na qualificação, mas a partir de agora a gente buscar de uma forma mais decidida. Nós estamos em cima da hora. Última pergunta aqui, por favor. Tite, César, boa noite. Tudo que foi falado até agora é extremamente pertinente, inclusive a questão envolvendo o calendário, mas infelizmente a gente sabe que não vai mudar, talvez até fique pior para o ano que vem, porque teremos uma Copa América e o torcedor encerra essa temporada muito preocupado com tudo o que aconteceu ao longo de 2023. Mesmo o Flamengo sendo o clube superavitário que mais arrecada no país, mas que talvez uma das lições que fica é que não adianta supremacia financeira sem planejamento. E você, primeiro, sempre apresentou uma boa vontade muito grande diante de desafios. E mesmo com todas as dificuldades encontradas na sua iniciativa de antecipar a sua vinda para o Flamengo, você sempre falou com muita esperança no sentido dessa reconstrução. O que dizer a esse torcedor que se encontra preocupado com relação à próxima temporada? E, César, já tinha feito essa pergunta a você e refaço com relação a resgatar a confiança desse grupo, que já foi um grupo muito vencedor, mas que passa uma temporada inteira sem ter conquistado um título sequer. Obrigado. Bom, resgatar a confiança passa por performance, né? Performance passa por estruturação, né? De, como o Tite falou, de metodologia, de nós estarmos implantando a nossa maneira de entender o jogo com e sem bola e estarmos propondo para o grupo esse conteúdo e não só a aceitação deles, mas também as melhorias que eles podem nos dar, cada um dentro do seu setor, atrelado também a algumas correções, né? Dentro daquilo que a gente já tem como diagnóstico. Então, é isso. Passa muito por vencer, por conquistas, enfim. O Flamengo é uma equipe que está dentro do seu DNA, da vida do torcedor do Flamengo, comemorar grandes conquistas. Nós sabemos disso. Nós, desde que chegamos aqui, sabemos que iríamos ser cobrados por isso. Entendemos que temos um elenco capaz de realizar, através de grande performance, né? Não só o sonho dos torcedores, mas também o sonho nosso todo, né? Em um contexto todo geral. E isso passa por isso que nós já estamos fazendo, né? Conseguimos o primeiro passo, o primeiro objetivo, que era a classificação direta para libertadores, aí sendo redundante. Dentre isso, nós temos o diagnóstico e trocamos com a direção para 24. A gente podemos, para que juntos possamos estar melhorando, né? Assim, em todos os setores. E em busca dessa conquista, né? Então, tendo aí que essa performance sendo positiva, a confiança está atrelada a isso também, né? Naturalmente, é um grupo muito qualificado. Então, passa por todo esse contexto aí que a gente já tem preparado e está discutindo internamente. Ao torcedor, todo o nosso empenho leal, em cima dos aspectos táticos, de todos os conhecimentos que eu possa ter e que nós tenhamos e do nosso trabalho. Físicos, de todo um departamento físico e de fisiologia que já tem. Técnicos da qualidade dos atletas e emocional para as responsabilidades e para as projeções de títulos que o Flamengo precisa, que o grande clube precisa. Esse trabalho a gente vai prometer, eu prometo, com essa dignidade, com essa transparência que ao longo da minha vida eu olho para trás e coloco. E falo de forma orgulhosa isso. assegurar a títulos eu não vou fazer porque é demagogia. É querer fazer um carinho. Mas que nós vamos trabalhar todo o possível nesses itens. Ah, isso pode me cobrar, isso pode ter certeza. Isso é no dia a dia. É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Boa noite.